Mas pessoal, vamos lá. Desde a sexta-feira, a minha água estava muito baixa e eu não usei água nessa preparação. Na verdade, ele deixou usar líquido, porém não água. Eu estava usando suco de uva integral. Porque a quantidade de carboidratos que eu tinha que usar no Carbup era uma quantidade absurda. Ah, então até na água tinha que ter também, né? Você tem uma ideia? Tipo, um quilo de carboidrato eu usei de macro, então você imagina. Ô, louco! Um quilo, hein? Foram 900, na verdade, 900 e poucas gramas, mas é muita coisa. Então, pra bater o macro e eu não precisar ficar comendo tanto pra não estufar, não coisa de dar algum problema gastrointestinal ali, entendeu? O corpo vai estranhar do nada, você come um quilo. Você tá comendo nada, você joga um monte. Então, o que ele fez? Suco de uva integral. Suco de uva integral, quem não sabe, é rico em carboidrato e é um líquido. Ajuda até na digestão ali. Vamos lá, eu tinha basicamente, se eu não me engano, nesse dia, uns 900 ml mais ou menos pra tomar. E aí, tipo, mas não é água, cara. E o negócio é doce, porque tem carboidrato. Te dá mais sede ainda, né? Exatamente, não é a mesma coisa. Sim. Então, eu tava desde a sexta-feira sem água, água, de verdade. Aí, no sábado... E o negócio que tava te estimulando é ter mais sede, né? Exatamente. E aí, no sábado, mesma coisa. E comendo carbo, um monte de carbo. E carbo simples, porque a gente precisa encher rápido. Mas, tipo, chegou a ser bem sujo, assim mesmo, tipo, lanche, essas coisas. Eu fiz muito, muito limpo dessa vez. Ele optou por fazer bem limpo. Porque aí, pensou, tipo, que você tinha que meter um hambúrguer lá. Aí, você ferra com a água mesmo, né? Acontece muito, pessoal, fazer um carbo... É que, geralmente, a estratégia... Só se o cara tiver muito depleto, né? Ele tá muito zoado. Depende muito da estratégia, cara. Porque, geralmente, o pessoal costuma fazer o quê? Um dia antes da competição, jogam, faz um carbo um pouquinho mais limpo. E no dia da competição, tem que jogar um pouco de sódio. Porque o sódio ajuda, tipo, a puxar o resto ali da água. E aí, nesse dia do sódio, os caras, geralmente, carbo pra uma pizza, um lanche. A minha foi, na sexta, foi muito limpa. Basicamente, eu usei arroz. Aí, eu usei mucilon de arroz. Em uma refeição lá. Sim. Usei... Uma refeição, eu usei pão com leite condensado. Que essa foi, digamos assim, um pouquinho mais suja. E a última refeição minha, eu usei... Eu comi quatro fatias de pizza. Uma pizza com recheio, tipo, bem tranquilo. Tipo, pizza de mussarela. No caso, eu comi uma de bacon com mussarela. Mas bem levinho mesmo. Quatro fatias só. E aí, ele deixou, tipo, colocar um pouquinho de refrigerante nessa última. Um pouquinho de coca, sem ser zero mesmo. A coca franca. A coca com açúcar mesmo. Com açúcar. Porque... Era o objetivo. Era encher ali, no caso. Mas, basicamente, foi bolacha de maisena. Banana, bolacha de maisena. Tudo coisa limpa, entendeu? Sim. Arroz, bolacha de maisena. No geral, arroz, bolacha de maisena. Banana, o mucilão e a pizza na última. Então, seja bem limpo, bem tranquilo. No dia, eu joguei um pouquinho mais de carbo com sódio. Que aí, eu fui jogar aquelas bolachinhas. Uma batatinha Pringles. Sim. Comi alguns lanchinhos. Pão, carne e queijo. Só, tipo, um lanchinho do McDonald's lá. Coisa tranquila. Comi, tipo, assim, uns três lanches daquele lá, mais ou menos. Pequenininho. Só pra dar aquela enchida mesmo. E a mesma coisa, arroz, batata, batata, arroz, banana. O básico foi bem limpo, bem tranquilo. Foi. É porque tem os caras que mandam um lanchão mesmo, um McDonald's, né? Então, depende muito da estratégia do cara. Às vezes o cara carba só no dia, tem cara que carba três dias, né? Tem cara que carba dois. Então, e vai muito da preparação. Às vezes o cara tá muito pra trás, né? Tem cara, por exemplo, eu cheguei muito bem condicionado. Quanto mais limpo, eu acredito que vai ser melhor, né? Sendo. Porque, vamos lá também, tem outro fator que às vezes as pessoas não levam em conta. Você tá vindo ali de uma dieta extremamente limpa. Sim. Com carbo baixo. Teu corpo tá acostumado com aquilo ali. Quem dizia muito isso era o Dorian Aids. Dorian Aids gostava de carba limpo. Pô, você vai lá e joga uma pizza, um lanche. A chance do teu corpo rejeitar aquilo ali, porque faz muito tempo, é gigante. E o gasto intestinal mesmo, né? Dá uma diarreia desgraçada, né? Dá uma diarreia no dia, te ferrou, cara. Te acabou com o teu cheiro. É que aí você perde, vai perder água, vai perder muita coisa. Além de perder, quando você perde, depois você retém. Sim. Ela te embaça, aí ferrou, aí acabou com a preparação.